Superlotação nos hospitais e prontos-socorros do Estado tem mobilizado os parlamentares de Rondônia para buscar soluções que desafoguem essas unidades na capital. De acordo com a Comissão Estadual da Saúde, a sobrecarga está ligada ao grande número de encaminhamentos das unidades básicas de saúde do município para a rede estadual. E muitas vezes, esse encaminhamento decorre da falta de infraestrutura para o acolhimento de baixa e média complexidade. A maior parte dos atendimentos eram para ser atendidos nos ambulatórios nas unidades básicas de saúde do município de Porto Velho. Na audiência pública, convidamos a secretária de saúde do município, secretário de Estado, diretores das unidades dos hospitais. E hoje nós fizemos novamente outra reunião e tivemos êxito nessa primeira audiência pública. E na segunda reunião já nos comunicaram que algumas especialidades que eram encaminhadas primeiramente da unidade básica de saúde para o João Paulo e depois do João Paulo ser atendido novamente, encaminhada para outra especialidade em outra localidade, já vai diretamente das unidades básicas de saúde, diminuindo assim até o sofrimento do paciente e já sendo atendido mais rápido. O Cosme Damião também disse que sofreu melhorias, mas bem poucas ainda. E estão ainda realizando várias reuniões com o município, o governo do Estado, o município e a Assembleia Legislativa, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e melhore o atendimento à população. Lembrando que a gente não quer que suspenda os atendimentos nos hospitais do Estado, mas que sejam dadas prioridades aos pacientes graves. E com isso, juntamente com o governo do Estado, município, Assembleia, a gente está tentando fazer aí uma união dos três poderes aí, para que a gente possa dar a resposta à população, que a população é a mais sofrida e a que mais sofre nessas situações. Então, para dar um atendimento digno à população. O município também já chamou os 14 médicos pediatras que faltavam do concurso anterior e eu acredito que vão ser lotados, se todos eles se apresentarem, assumirem o concurso, vão ser lotados em outras unidades e com isso a gente vai tratando aí com os municípios, com o Porto Velho aqui também e com o governo do Estado. Nesta terça-feira, aconteceu nova reunião com a apresentação dos primeiros resultados das ações propostas nos encontros anteriores. Para esse outro parlamentar, que também compõe a Comissão Estadual da Saúde, houve alguns avanços, mas ainda é preciso acompanhar a aplicação das medidas consensuais. Então nós, deputados, estamos cobrando na comissão, cobrando na tribuna, reuniões com o secretário, com o governo do Estado, para que melhore isso a cada dia. Essa comissão vai estar acompanhando esses trabalhos. Quando o trabalho é bem feito, nós estamos aqui para elogiar, mas quando é necessário também, a comissão está aí para cobrar. Então nós, como deputados, estaremos acompanhando todas essas ações do governo. Esses funcionários, servidores que fizeram o último concurso, muitos deles foram convocados pela Secretaria de Saúde. Nós tivemos um caso em Cacoal de 25 que foram chamados enfermeiros, só se apresentaram seis. E está acontecendo isso lá, em outros lugares aqui do Estado de Rondônia. Então a nossa sugestão é que chamas os remanescentes, o mais urgente possível, para que a gente possa lotar eles e dar um atendimento aos nossos pacientes aqui do Estado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti